Vivo, show papá! E o nome dele é... Swing do Del, ao vivo! Assessor! Tudo parecia, mas não era o som E tudo era real Quando toco seus lábios Giram o mundo, mas parece Tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar E uma noite que jamais vai me esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração que chama Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda vela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinderela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda vela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar Oh minha doce cinderela Tudo parecia, mas não era o som E tudo é tão real Quando toco seus lábios Quando toco seus lábios Gira o mundo, mas parece Tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar E uma noite que jamais vai me esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração que já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda vela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda vela Oh minha doce cinderela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda vela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar Oh minha doce cinderela Ei, para de se enganar Para de se machucar Como é que é? Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudades de mim Saudade do meu beijo Vem Esse seu namoro está ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar pro seu nego Chama Chama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Você ainda me ama Então pra que tu me engana? Chama na seca Chama na seca do Silvão A rocha, menino Eita, rochinha bem gostoso, ó Pra lá, pra cá Chora não, bebê Eita, rochinha bem gostoso, ó 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 Você ainda me ama Chama, vem Cidade inteira Sabe que cê quer voltar pra minha cama Me diz pra que tu me engana Agora meu parceiro, Silvana Seclas Isso é ao vivo Ê, paixão errada, menino Pra galera apaixonada por ti do swing, né Silvana? Chama na seca também Vamos rochar, bora rochar, bora rochar Galera de São Paulo também Tá assistindo a gente E lembrando, galera, que dia 26 Temos mais um encontro, hein Silvana? Dia 26 tem a nossa terceira live Chama mais um Chama mais um parceiro Bora, Ju, bora, Ju Chora não, bebê Chama na bota, menino Isso é ao vivo Faz tanto tempo a gente está ficando Mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não tem um homem que merece E quando a gente E adivinha quando a gente faz amor E na hora que cê tava suadinho Te deu uma chupadinha e você arrepiou Chama, eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Chama, eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Silvana, eu vou deixar você Silvana, as becas E aí, menina rocha Faz tanto tempo a gente está ficando Mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não tem um homem que merece Quando a gente faz amor Quando a gente faz amor E na hora que cê tava suadinho Te deu uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro De novo, de novo, de novo Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Bora já, bora já, menino Chama, bebê Chegando mais um sucesso, menino Vamos fazer a saideira A gente agradece também a Deus Vou fazer, vou fazer Essa é a última, hein Assim, ó Já amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que estás fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Não pare Ele está vendo Olheu todas as suas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou Volte para o mar Que é o seu lugar de ser Quem mandou Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da sua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da sua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar E amanheceu Nada Nada pesquei Parecia ser apenas Mas um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Olheu todas as suas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou Você tá bonitão, hein? Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da sua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Pega o que ele te entregou Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Valeu galera, valeu galera A gente agradece a cada um de vocês Que ficou com a gente até agora Vai lá no canal Swing do Del Se inscreva E fazer igual Tiringa Mete o dele Valeu Tony Souza Valeu aí Jude Altini E toda a galera que participou aqui com a gente Valeu, um abraço pra vocês Show papai Isso é ao vivo Bora fazer a saideira Vamos fazer a saideira menino Vamos fazer mais duas saideiras né Silvão A gente agradece mais A galera que tá em casa Curtindo a gente Ao vivar Que ficou até agora Né Silvão Vamos os últimos Mas estamos fazendo o arrochinha Pra galera gostoso hein E a galera não se esqueça E se inscrever no meu canal Swing do Del Oficial Dia 26 A nossa próxima live hein Dia 26 de setembro A partir das 19 horas Bora lá já senhora Eu tenho que viajar Trabalho longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra mim Eu ligo pra meu bem Querer Vou levar o coração Tudo que a gente vive Minha vida, minha paixão Eu sou todo ser Eu vou buscar meus sons Eu vou na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalho longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem Querer Vou levar o coração Tudo que a gente vive Minha vida, minha paixão Eu sou todo ser Eu vou buscar meus sons Eu vou na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Bora fazer saideira, Silvano Vamos fazer saideira Isso é ao vivo, menino Chama na bota Bora ao chá, bora ao chá, bora ao chá, menino Vamos fazer a última A gente agradece Tony Souza pelo convite Toda a galera participou As bandas Júlio Altino Anderson do Som de Cordeiros Estourado, hein Meu parceiro Silvano Asté Tchau 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 Tchau